Quarto dia de ensaio Quarto dia de encontro Hoje chegamos no horário Mas já estamos atrasados 9h15 Vai começar o ensaio de manhã Chega com as semanas finais Pra gravação Semana que vem E não tá pronto ainda Mas está na boa Hoje a gente monta a parte mais fácil Amém Isso aí, corta o vídeo Tá porra Acorografia Mas ó, a primeira parte Pra vocês entenderem, a primeira parte é Pra seleção com vídeo Então a gente não vai presencialmente Lá pra competir, a gente vai mandar um vídeo Da coreografia, aí se a gente passar A gente vai pra Joinville, lá presencialmente Em julho Final de julho E agora o que a gente vai fazer? A gente vai aquecer o corpo com o 10 barra 10 10 barra 10, que o Vini inventou É, senão eu inventei não Eu copiei, mas copiei errado Então o cara que eu sei que ele faz o 10 barra 10 É o seguinte, a ideia É você acordar Olha aqui É você acordar E tipo A primeira coisa que você faz é tipo 10 flexões e 10 agachamentos A ideia dele é você tirar a inhaca do corpo E deixar o corpo ativo pra fazer qualquer coisa E depois você escova dentro, toma café da manhã E faz atividades físicas Mas no post ele colocava 10 barra 10 Pra mim era 10 séries de 10 Exercícios Só que é só 10 flexões e só 10 agachamentos Mas o nosso 10 barra 10 Vamos fazer 10 séries de flexões 10 séries de abdominal 10 séries de agachamento Contabilizando 100 Nossa, eu sei não É Por que que ele pôs isso? 10 barra 10 Não era só colocar 10 Programar 10 É porque são 2 exercícios O que que você quer ouvir? A gente fala 2 mil, tá ligado? Flexão abdominal e agachamento Flexão abdominal e agachamento Flexão abdominal e agachamento Deslouro Eles são como é Lesionada Vem lá Vem lá Eu fui torceu na sede, beleza? normal, ai no sábado é louco ah, não quero dançar, que metadinha de jurado ai todo domingo foi na festa do dedo dança só um pouquinho aí na festa pelo aniversariante, tá bom pum, várias coisas de juros nossa, mas bateu e torceu torci, tipo, beijo assim ai vai brejo, vai brejo nossa ou podia dois joelhos em vez de pular pra cá em pé, ia ser um joelho, uma outra coisa não, sempre está em pé ah, desculpa, oh a música derrete, né só dentro um vai continuar com a mão olha assim, ó é o outro lado, tá? 3, 5, 6, 7 tá, tum, tum tá, tum, tum tá tá tá, pum, tá, pum oi vai 1,2,3,4 o 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 Wesley o 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